E aí Leonel, olha o vídeo velho, olha o vídeo aí, olha o vídeo ali velho. Acabamos de chegar aqui no encontro de Divinópolis e vamos aproveitar aí a molecada e a rua. Mandar uns Jusé, foi bom? Foi bom não né? O meu pai falou, passa de qualquer coisa, o meu pai falou, ah, vou passar rolando. E aí, pai, não dá pra andar não, deslevei aqui. O que você acha, dá pra andar? Dá, dá pra andar de boa, cara. Dá pra ir embora ainda. Vou encostar no centro. Mano, fica assim, não tem nada não, nem dá pra ver. Vai ficar esse silêncio mesmo? Divinópolis! Divinópolis! Portalinho proporcionando saúde pro atleta. Nossa, tá mostrando hein? Chegamos aqui no céu do céu do céu, isso é mais barato que eu já vi, sete reais. E a gente foi expulso ali do outro, que é uma pizzaria do Pizzaiogo. O cara expulsou a gente, é preconceito com o Truity Bike. Tenho certeza que esse cara é onda de esquerda, é um BMX. A gente vai lá e vai lá e vai lá e vai lá. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Deixe seu like. Winning Bike. Nossa, Winning Bike. Foi bem, mas já melhorou. Nossa, velho. Vai, vai, você consegue. Peraí, peraí. Sou da equipe Impact. Esse foi o primeiro encontro de Winning Bike em Divinópolis. Portal Winning. Winning Bike como nunca. Só que aí não se inscreveram no canal e nem der like.